E aí gente, beleza? Canal do Bianco, mais uma vez em ação agora, aqui na primeira-feira Brasil Futebol Expo, aqui no pavilhão Pro Magno, local de eventos aqui do bairro do Limão, Casa Verde. E eu estou presente, tem diversos estandes aqui, patrocinadores, esse é o da CBF, ali tinha 22 times, Corinthians e do Santos, sempre Toshiba, os troféus aí do futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro Feminino A1, esse é o Brasileirão de videogame, feminino sub-18, Brasileirão 2019, Copa do Brasil sub-17 e a Copa do Brasil adulto. Bem legal aqui, gostei. Estande do Ceará, Bahia, Bora Bahia, Vasco da Gama, Retrofutebol Clube Brasil. CIMED Patrocinador Oficial do Brasil, CIMED Remédios. CIMED Toshiba, Celulares e TVs, Corinthians, Passador Mundial da FIFA e Corinthians. Camisa do Corinthians foi lançada ontem, referente às invasões. Santos Futebol Clube, o time do Rei Pelé, olha que legal. Santos Futebol Clube, o maior brasileiro do mundo, isso mesmo, concordo. Time que tem mais história fora do Brasil. São Paulo Futebol Clube, o time do meu pai. Olha aí a Copa Libertadores e o Mundial da FIFA também, do São Paulo. Tricolor, Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí o Palmeiras. Camisa nova do Palmeiras. Aí que legal. Aqui o estande do São Paulo. Gostando dessa feira, viu? Muito legal. Federação Paulista. Olha lá que legal. Aquilo ali era o troféu que ficou bem famoso nos anos 90. Palácio dos Bandeirantes. Aquilo ali é pesado. Vem sendo um negócio pesado. Se não me engano, ele é bronze puro. Os clubes têm a cópia dele, mas se não me engano, o original está com o Corinthians. O Corinthians foi o time que ganhou mais vezes. Cinco vezes. São Paulo quatro, Palmeiras três e o Bragantino. E aí depois ele deixou de ser transitório. Passou a ser do Corinthians. Hoje ele não muda mais de sete. Vivo. Patrocinador da Seleção Brasileira. Olha lá aquela mesa que os caras jogam aquela bola lá no... Na... Seleção Brasileira. Olha aí que legal. Sóccer, futebol. Brasil. Sóccer, school, Brasil. Orlando City. Desimpedidos lá no fundo. Futebol Card. Retro. Futebol. Havaí. Olha aí que legal. Havaí. É o Leão. Vasco da Gama. Ah. Cref. Legal. É o Vasco da Gama. Se eu morasse no Rio, seria o meu time. Gosto do Vasco. Acho o Vasco legal. Aqui tem outros troféus. Ali a tecnologia nova, né? O VAR. Estão deixando as pessoas felizes. Outras estão irritadas. Tá? Se eu não me engano, acho que todo ano vai ter, hein? Essa feira. Não sei se vai ser em São Paulo. Uma moça aqui batendo uma bolinha. Olha aí que legal. Mais uma volta ali na outra parte. Olha aí. Criançada se diverte, né? Pessoal vem pra brincar aqui, ó. Muito legal. Pra quem gosta de futebol como eu, isso aqui é o paraíso. Museu da Seleção Brasileira. Não sei o que que tem ali. O Museu Virtual. Desimpedidas. Desimpedidas. Fox. Sindicato dos Atletas. Travel Plus. São alguns dos estandes que tem aqui. E depois, claro, nós vamos dar mais uma olhada lá em cima. Mas eu fiz esse vídeo só pra deixar registrado. Tá bom? Espero que vocês gostem. O ano que vem compareça. Com certeza você vai gostar. O pessoal tá batendo uma bola aqui. Será que é o famoso dois gols, dez minutos? Acho que sim, hein? Quatro na linhas. E um no gol. Futsal. Uma bela de uma quadra. Que legal. É isso. Deixo registrado aí mais uma vez. Canal do Bianco em ação. Se você gostou, deixa o like. Siga aí na... Inscreva-se, né? No YouTube. Ative o sininho. Sempre tem uns... Uns vídeos legais aí. Umas variedades. As minhas visitas por aí. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.